Peraí, 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 faz de novo, daqui, daqui, a mão dele, isso aqui é energia pura, ó, muito bem, seu José, que espetáculo, seu José, olha só, mas é calor, eu acho que eu vou chegar assim nos 94, sabe por que, seu José? Eu faço também, porque todo dia eu faço assim também, ó, eu faço direto aqui, ó, mas só três, não, para, eu só faço três, dá bronca nele, seu José, fala pra ele que não pode ser só três, tem que ser vários. Não, 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 é pra ele economizar, porque ele ainda tem que dançar, pra não acabar o fôlego, pra economizar, olha. Seu José, que história é essa de dançar tango? Fé em Deus. Fé em Deus. Amar. Amar. A tudo. Mas você aprendeu como? Isso é muito importante. Você aprendeu dançando nos bailes da vida. Seu José já foi pra Argentina, né, seu José, dançar tango, já tem uma história aí na dança. Tem, tem muita história hoje, é, eu tava, eu tô emocionado, porque antigamente, quando adolescente, né, eu tinha perna, hoje eu não tô sem perna, tô sem. Eu não tô vendo isso não, eu tô vendo que o senhor tem perna, tem quadril, tá no espetáculo. A Glenda, Glenda já mostrou que tem braços fortes na nossa experiência de hoje, agora, vai daqui, daqui, daqui. Eu queria o quê? Eu queria demais isso. Hoje é seu dia, amor? Eu vou pedir hora extra, hein, eu tô logo avisando. Vamos lá, vamos, nossa tombe aqui, hein, por enquanto não tem nome. Vai ser um prazer, vai ser um prazer, vai ser um prazer dançar um pouquinho, mas eu vou chamar Jajá e Asmina, que é bailarina profissional há 15 anos, pra dançar de forma profissional com o senhor José, porque ele merece. Para de enrolar, daqui. Nossa, Azul. Aê! Muito bom, muito bom, muito bom, mas agora, peraí, peraí, seu José, agora que nós vamos ver, porque, Glenda, Glenda, passou no teste. Não, passou, passou, passou. Você passou em dois testes hoje, muito bom. Pelo amor de Deus. Tudo bem, Asmina? E Asmina é argentina, bailarina há 15 anos, muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por o convite. E a gente adora tango, tango é uma dança tão bonita, né? Não, não? Eu adoro, muito apaixonante. Só adoro, já dancei quando eu era moço, é uma das coisas mais difíceis do tango. Você tem que aprender desde muito temprano. Não, não precisa, na verdade. Não, eu comecei aos 20. Aos 20? Ó! E já tá profissional. Agora, eu quero ver essa beleza. O senhor vai dançar com uma bailarina profissional de tango agora, que vem, inclusive, com uma roupa... Linda! Belíssima, belíssima. Então, vem cá, vem aqui. Mas a gente quer ver, já que é um espetáculo bonito, vem cá, vem cá. Vem mais pra cá, seu José. Vem cá também, a gente quer no centro aqui do palco. Vem cá, Asmina. Como está? Como está? Uma cabeça que enorme flortillo, que ela está enraiga e afloja a chegar. E que ao voltar parece que se diz, não olvide ser mano, vos sabes, não há que jogar. E com uma cabeça me dejou de um dia, que ela me coquera e resumia a mover. Que é por isso que tem amor que está me entendo Que me unha o que é a todo o meu querer Por uma cabeça Todas as loucuras Su boca que pesa Borrar a tristeza Carma a amargura Por uma cabeça Se era minha vida Quem importa perder-me Mil vezes na minha Para que viver Sensacional! De pé, de pé, de pé Muitos aplausos para o Sr. José E a nossa professora Yasmina Que era incrível, olha Enquanto ele se entende aqui Conversa de bailarina A gente vai para o break rapidinho Daqui a pouco tem aquele quadro de empreendedorismo aqui Maravilhoso, fica aí Que a gente já volta com o empreende mais Só lembrando, Zeca 94 anos Então, independentemente da sua idade Se você tem alguma coisa dizendo que você não consegue aprender Que não vai dar certo Esquece Tudo dá certo A idade é uma questão, ó Obrigado Obrigado Obrigado